Vamos estar lá em Sertânia entregando um sistema do CISAR de abastecimento d'água e com isso a gente vai continuar o trabalho no interior do Pernambuco. Bem, desde ontem que a gente vem andando pelo interior do estado de Pernambuco, estivemos em Caruaru, onde entregamos um sistema de backup de energia para a estação de tratamento d'água, impedir que haja paralisação dessa entrega. Fomos em Arco Verde, visitamos a estação de bombeamento da transposição de São Francisco no braço que trata da doutora do Agreste. Oi gente, nós estamos aqui em Arco Verde, no distrito de Pojuca, onde está aqui uma central de bombeamento da água que vai levar a água da transposição de São Francisco até o Agreste Pernambucano. Essa obra tem recurso garantido e nós vamos, se Deus quiser, permitir que a água já jorre na torneira do povo do Agreste, vinda da transposição de São Francisco. E aqui em Serra Talhada, estive na Expo Berro. Hoje a gente inicia o dia conversando com os prefeitos, a gente recebe a segunda rodada que nós estamos tendo de diálogo aberto, transparente, com mais de 50 prefeitos dos sertões pernambucanos. O nosso compromisso é fazer um governo que possa chegar a cada recanto de Pernambuco. E aqui é uma demonstração muito clara, que a gente não vem aqui para tirar retrato nem para fazer discurso, mas para construir coletivamente as soluções para os desafios que o Pernambuco apresenta.